Andar com seus pés, firmes na presença de Deus, se torna uma tarefa desafiadora em muitos momentos da sua vida. São tantas lutas e desafios que você precisa enfrentar, que você acaba por tentar resolver certas circunstâncias através da sua própria força. Em nossa vida, acabamos por fazer isso de forma inconsciente, e Deus fica de fora das nossas decisões. E quando isso acontece, tudo se torna mais difícil, e o nosso inimigo aproveita esta oportunidade em que estamos nos sentindo mais fracos e cansados, para nos atacar. Mas hoje, aqui, nesta breve mensagem, Deus quer fechar essa brecha na sua vida. Chegou o tempo de Deus voltar a ser o centro de tudo em você. Nunca é tarde para você voltar ao primeiro amor. Deus, hoje, te oferece esta oportunidade mais uma vez. Você verá que tudo será diferente quando você se voltar para Deus novamente. Se você, que está aqui, se sente dessa forma, e precisa que Deus tome o controle completo de tudo em você, escreva aqui, nos comentários desta mensagem, a expressão, Deus, tome o controle da minha vida. Através dessa atitude, Deus irá diante de você, te dando sabedoria e discernimento quando você enfrentar cada novo desafio. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.